Hey, sejam bem vindos ao meu guia de como conseguir o Ezri Dragon em Yo-Kai Watch Você pode estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui na Shoppers Row em Flower Road E eu tenho que explicar pra vocês que é porque... Todo dragão gosta de comida e esse daqui não é diferente Vocês devem conhecer muito bem essa loja aqui Que é onde nós iremos comprar comida chinesa, que é a comida favorita do Ezri Dragon Então... Aiá! Comida para só um? O que você quer? Eu quero... um... Chilli Shrimp Essa é a comida favorita do Ezri Dragon Ele gosta de qualquer comida chinesa, mas essa daqui é a melhor E agora que nós temos ela, nós iremos para o Infinite Inferno E aqui no Infinite Inferno, no quarto andar, é onde teremos acesso à sala do Ezri Dragon É verdade que ele pode aparecer em qualquer lugar do Infinite Inferno, assim como qualquer outro Yo-Kai Mas ele tem uma chance muito maior de aparecer nessa sala aqui Quando você chegar no quarto andar, você vai andar duas salas para a direita E essa daqui é a sala onde ele deve aparecer com mais frequência do que qualquer outra Ele com certeza tem uma chance baixa de aparecer, mas não é tão baixa quanto qualquer outra sala Então as chances dele aparecer aqui são muito mais altas Eu vou ficar aqui por um tempo até ele aparecer Eu espero não ter que cortar, enquanto eu falo eu posso procurar ele Então... é Se você tá aqui e não sabe quem é o Ezri Dragon Ele é uma espécie de Dragon Lord na versão Shine dele O Dragon Lord é a evolução do Drag Então eu acho que agora sim você tá mais situado de quem é esse cara E ele tem uma pequena chance de aparecer aqui A diferença dele para uma versão Shine de qualquer Pokémon Ou Yo-Kai, seja lá o que você queira chamar É porque o Dragon Lord, o Shine, o Ezri Dragon no caso Ele tem as suas próprias skills modificadas para aparecer E aí está ele Nossa, nem demorou muito, maravilha Eu vou começar dando a comida preferida dele Que é o Chili Shrimp E então eu vou ter que trocar imediatamente para atacar os Drags Porque eu quero tirar eles da batalha o mais rápido possível É o seguinte, ele tem o seu próprio soulmate como eu estava dizendo Ele tem o seu soulmate de água Que é diferente do Dragon Lord normal Que tem o soulmate de terra Então isso já é um grande detalhe muito legal do Ezri Dragon Sem falar que você precisa dele para completar o seu medallion E ele é muito legal em termos de design também Mas enfim, nós vamos derrotar esses dois Drags Porque eles são muito chatos na hora que você vai pegar um Wisp Quando você tem que pegar um Wisp E por exemplo, é um Wisp de... Holy shit, é um Wisp de coração É, eu já... Eu já me adiantei demais aqui no assunto Mas o Wisp de coração ele divide para todos os Yo-Kais Quando você pega ele Então você quer eliminar todos os outros Yo-Kais Que estão no jogo Que estão na batalha, eu sinto muito Até só sobrar o que você quer capturar Assim aumenta as chances de você ter ele Eu não sei se eu vou conseguir ele Eu consegui um coração do Wisp E um coração da comida Mas eu tenho os meus Yo-Kais de popularidade também Isso é muito importante E não, eu consegui o Drag Outro detalhe importante também É que o Wisp de coração Ele vai priorizar os Yo-Kais que tem um rank menor Então pelo Drag ser rank D E o Ezri Dragon ser rank S Você já sabe que o Wisp de coração Ia priorizar ou capturar o Drag para nós Então, isso é um grande problema Mas você vai ter que se acostumar com isso É o sistema do jogo Apenas continue tentando Até você ter a sorte De conseguir o Ezri Dragon E é exatamente isso que eu vou fazer agora Então, me deseje sorte Pelo menos eu consegui um Drag E ok Finalmente conseguimos para o nosso lado O Ezri Dragon Demorou bastante, eu não vou mentir Mas, para o bem desse vídeo Eu tive que fazer isso Eu tô gravando isso daqui literalmente Uma hora antes de ter que postar o vídeo Então eu espero que isso saia a tempo Porque eu fiquei muito, muito tempo para conseguir ele Mas valeu muito a pena Você quer juntar os nossos destinos? É claro que sim, Ezri Dragon Você não sabe como foi aliviante ouvir isso agora Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio de Como pegar o seu Yo-Kai Se você quiser ver mais como esse Eu tenho uma playlist inteira Eu vou deixar o último episódio aí Na tela para vocês clicarem Se você tiver interesse em qualquer outro Yo-Kai Para eu pegar Apenas comente aí Que eu vou tentar pegar ele para vocês em vídeo E eu fico por aqui Eu espero ter ajudado vocês Muito obrigado por assistirem E agora eu tenho que eu Para esse vídeo a tempo E agora eu tenho que ir para vocês em vídeo E agora eu tenho que ir para vocês em vídeo